Música Juízes e desembargadores de todo o país estiveram em Vitória participando do 38º encontro do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, o COPEDEM. O evento foi aberto na noite desta quinta-feira com a presença de 18 diretores de escolas, dos presidentes do COPEDEM, da Escola Nacional da Magistratura, do secretário-geral da Escola Nacional de Aperfeiçoamento e Formação da Magistratura, desembargadores e empresários. A vice-presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargadora Catarina Maria Novaes Barcelos, representou o presidente do TJS, desembargador Sérgio Bisotto Pessoa de Mendonça. É certo que na atualidade não há como negar a importância da capacitação contínua dos magistrados. Isso é uma coisa que eu tenho falado com muita insistência. O tema do encontro foi o ensino profissionalizante das escolas e a sustentabilidade socioeconômica e cultural. Na capital capixaba foram discutidas formas de aperfeiçoar o ensino para juízes em todo o país. Entre as propostas estava a ampliação dos cursos à distância. Temos que ter a consciência de que este é um país continental. Se quisermos ter um determinado padrão nacional, um básico nacional, nós precisamos enfrentar as distâncias. E para enfrentar as distâncias, somente com o EAD. O ensino à distância é a ferramenta poderosa que vai proporcionar a multiplicação desses conhecimentos, a socialização desses conhecimentos, a democratização da ciência, da pesquisa, e a participação de todos os atores do sistema para uma jurisdição melhor, para uma sociedade melhor. Na solenidade foram homenageados o atual presidente da Escola da Magistratura do Espírito Santo, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior e ex-presidentes da EMES. Os desembargadores Fernando Estevam Bravin Rui, William Couto Gonçalves, representado pelo desembargador Aníbal de Resende Lima, e William Silva. Também foram homenageados o presidente da Escola Nacional da Magistratura, Marcelo Piragibe, a diretora da Escola Superior da Magistratura de Tocantins, Ana Beatriz Preto, o diretor executivo do Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, Ronaldo Mendonça Vilela. Todos receberam a medalha Ministro Domingos Franciuli Neto, outorgada pelo Copedem a personalidades que prestaram relevantes serviços ao aprimoramento do ensino jurídico e a melhoria da prestação jurisdicional. Por mais que eu tente me inspirar, eu não vou encontrar palavras para conseguir expressar a gratidão e o que significa uma homenagem como essa. principalmente para nós que temos as escolas e nos dedicamos com uma paixão, com uma visão de que é preciso fazer alguma coisa para tentar contribuir na formação e na transformação dos magistrados. A solenidade teve ainda homenagens ao presidente da ArcelorMittal Tubarão, Benjamin Batista, e ao gerente de comunicação e imagem da companhia, Sidenberg da Silva Rodrigues. Eles receberam a medalha de honra da Amagis por serviços prestados à sociedade capixaba. Nós nos sentimos muito honrados de receber essa homenagem da Amagis e do Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo. Acho que isso é resultado do espírito de cooperação que nós temos tido com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Já é de longa data que nós cooperamos e nos ajudamos mutuamente em projetos sociais. Nós entendemos que todos os projetos sociais, para ter a sua perfeita eficácia e a sua permanência, seria necessário de congregar todas as partes interessadas que possam dar sempre o suporte para a eficiência e o sucesso desses projetos. Eu acho que é um reconhecimento não para a empresa só, mas sobretudo para o conjunto que a empresa representa, que são 130 gerentes, 4.200 empregados, 5 diretores, mas além disso tudo, os juízes daqui que trabalham com a gente, a doutora Janete Pantaleão, a doutora Hermínia, a doutora Gisele, a doutora Sérgio Ricard, todas as pessoas que trabalharam com a gente desde o começo e que com a gente constrói um bem social que é coletivo. A gente tem o Ministério Público e também outros órgãos juntos, o Tribunal é a nossa parceria mais antiga e a gente aprendeu aqui uma coisa muito importante no Tribunal, é possível transformar direito em justiça. E o Tribunal do Espírito Santo, ele é mostrado no mundo inteiro, através da Sola Mital, que está em 65 países, por essa questão de trabalhar junto. A gente tem sido, a doutora Catarina, inclusive a doutora Janete, ganharam um prêmio da Fundação Mundial exatamente por isso. Então, como diz a Presidenta da Fundação Mundial, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e o próprio Espírito Santo é um modelo para o mundo. Após a solenidade de abertura, diretores e juízes falaram sobre a importância da formação continuada para a melhor prestação jurisdicional. Estamos constantemente das escolas da magistratura como ferramenta de formação e de transformação para que nós possamos ter um magistrado constantemente adequado, não apenas com as novas normas, com as habilidades necessárias para a aplicação do direito, mas também com as situações humanísticas. É levantar novos cursos, novas matérias, novas disciplinas, novos assuntos que estão sendo tratados no Brasil, nas escolas e no mundo. E afinar os juízes, tanto da capital quanto do interior, com essas novas problemáticas, os novos assuntos, enfim, os novos temas que estão pulsando por toda a sociedade. É necessário qualificar esses profissionais. No caso do Poder Judiciário, que é o que nos interessa, também não é diferente. É necessário qualificar o juiz em várias áreas do conhecimento e também o servidor. O encontro terminou com a apresentação de um documento reunindo as decisões tomadas. O Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais e Administratura, etc., deliberou a formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores, inclusive com meio de curso de pós-graduação lá do Censo e do Espírito Centro, deve ter pertinência temática e caráter profissionalizante, com o objetivo de prestar uma jurisdição de qualidade, séria e efetiva. 2. O estudo sobre o consequencialismo das decisões judiciais merece especial atenção nos cursos ministrados pelas escolas judiciais e administratura. 3. A política de aperfeiçoamento funcional é de magistrados e servidores, tendo em vista os fenômenos da globalização e internacionalização do direito e do conhecimento, deve proporcionar também o acesso aos cursos oferecidos por universidades estrangeiras. 4. É desejável que a frequência e aperfeiçoamento de formação e aperfeiçoamento de magistrados seja avaliada por critérios relacionados à prática profissional e contextualizada, inclusive com estudos de casos. 5. A formação e aperfeiçoamento devem ser focadas na formação técnica e humanitária do magistrado, voltada também para o comportamento da vida pessoal e social. Essas são as proposições da casa. S. As. 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 Alice